Olá pessoal, estamos dando início a mais um voo de Fortaleza para Belém no 737-300 e Cheg. Nesse momento estamos fazendo o procedimento de pushback com o nosso aplicativo Better Pushback. Ele é ótimo, porque ele vai sentir o avião e pare exatamente em cima da linha tracejada ou linha de táxi, enquanto você se dedica para fazer o acionamento dos motores. Descobre o coppite, o carro está subindo. Estamos setando a frequência Unicom Da Ival Frequência livre Estamos ligando as bombas de combustível Estou ligando as bombas de combustível Estou ligando as bombas de combustível Estou ligando as bombas de combustível Ok, todas as portas e caixas estão feitas Começando o pushback e vocês podem começar os motores E estamos iniciando o pushback Estou ligando as bombas de combustível Vamos ligar o start switch no motor número 2 Aguardar mais ou menos 20% de N2 Para daí então ligar o Fazer a injeção Injetar o combustível O start switch número 2 já startou para off Significa que a turbina número 2 já está ok Operação completa, estabelecer o parque Desconectando o parque Estou ligando as bombas de combustível Estou ligando as bombas de combustível Pode ver que o avião parou exatamente em cima da linha Automaticamente E agora Vamos acionar o motor número 1 Terminando a teleco Tone para barulho Estou ligando a descobertura Estou ligando a descobertura Uma grande pode Ok, o tratorzinho já foi retirado E agora vamos dar início Ao procedimento da taxa Vamos baixar os lápis Para 5 graus Vamos colocar os dois suítes Para Continuous Para Nicolás E ao Damper 1 Até o Generator Vamos desligar E agora desativar o APU Ligando o ar-condicionado As Packs E agora desligar o APU Bleach E agora desligar o APU Ligar as Terminal Luzes de Packs Luzes de Repairos simples Ajustar o Altímetro Auto Brake RTO Estamos se aproximando do ponto de espera Vamos ligar Vamos ligar As luzes de Decolagem As Landing Lights Vamos ligar Vamos ligar Luzes de Asa A Strobo Lights Acionar o Transponder Da Modo Charlie Vamos alinhar Aqui está Uno 3 De Fortaleza Luzes de Asa Ok Já estamos alinhados Luzes de Asa Luzes de Asa Luzes de Asa E vamos iniciar A nossa Decolagem 40% de N1 E depois É só encher os motores Notem que o Enxergue tem Tem aquele desenho No canto inferior direito Posição correta De manter as manelas de potência Durante a Decolagem E na hora do Poulo Fora do solo Decolheu o trem De Poulo Note que Apareceu o arriso sonoro De Windshear Durante a Decolagem Sentimento bem Diferente De Todas as Decolagens Anteriores Mas Sem Desem problemas Decolagem Normal É Fine Sin Decolagem Sin 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 Pelo outro automático acionado Modo adnabe acionado, adnabe Lending gear up and off Lending lights off Switch starts off Fortaleza ficando pro atrasse Lending gear up and off 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 Estamos na vertical do aeroporto Valdekans, Belém Agora vamos fazer o afastamento, fazer o procedimento VORDME YAN, está 06 Belém Agora vamos fazer o afastamento, para interceptar o localizador Agora vamos fazer o afastamento, vamos fazer o afastamento VORDME YAN, está 05 Belém Fazer uma perna no vento curta E ao mesmo tempo já entrando, entrando na perna base da VORDME YAN Reduzindo para 170 nós Vamos ativar o LOCKED para capturar o localizador Vamos ativar o LOCKED para capturar o localizador Vamos reduzir para 160 nós Vamos reduzir para 160 nós Flaps 5, Geared Down E estamos interceptando o localizador da 06 Belém O segredo para não ultrapassar E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Estamos reduzindo as manetes para deixar na posição ideal de aproximação, para não ficar nem a mais e nem de menos de potência. Vamos desativar o piloto automático. Vamos desativar o aviso sonoro e desativar o autofroto. Vamos lá. Mantendo sempre a posição correta das manetes de potência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouso de barriga, mas o que vale é que o avião fez um pouso tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos entrando no terminal do aeroporto de Valdecans, Belém. Vamos recolher os Speed Brakes, ligar o APU, para quando for cortar os motores, o avião inteiro não dar um apagão. Uma visão aérea. Vamos lá. 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 E ok, parking brake set, freio de estacionamento aplicado. E finalizamos mais um voo. Espero que gostem. Curtam os nossos vídeos. Se inscrevam em nosso canal para futuramente receber notificações de novos vídeos. E em breve teremos surpresa no canal. Até mais. E aí 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 E aí